Item 40, processo 48.500, 14.22.2000, dígito 61. Revogação a pedido da autorização da usina termoelétrica Cepetiba, otorgada à empresa Itaguaí Energia S.A., por meio da resolução 105.2002, localizada no município de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Diretor Lator, doutor Romeu D. Andrés Chufino. Em 3 de abril de 2008, a empresa Itaguaí Energia S.A. solicitou a revogação da autógrafa da UTR Cepetiba, prevista para ser implantada no município de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro. Cumpre-se a lentar que, após a solicitação da revogação, a referida empresa não mais se manifestou, apesar de a SCG ter encaminhado ofício sobre o assunto. A SCG, após receber manifestação favorável da SFG, elaborou a nota técnica 213, de 10 de junho de 2013, por meio da qual submete à prestação da diretoria a minuta de resolução autorizativa, que visa revogar a resolução 74, 15 de março de 2001, que autorizou a implantação da mencionada UTR. Por fim, a minuta de resolução proposta pela SCG foi cancelada pela Procuradoria. É o relatório, posição da Procuradoria. Aqui trata-se de revogação de autorização a pedido, fundamento legal no artigo 3º A, inciso 2, a matéria está em condições de ser deliberada. Inicialmente, observa-se que a UTR CP-TIPA foi otorgada com 668,5 megawatt de potência instalada, utilizando o cavão mineral como combustível. A interessada apresentou como motivação para a pretendida revogação, o interesse em participar do leilão de energia a menos 3 de 2008, e, naquela oportunidade, apenas empreendimentos sem outorgas poderiam se habilitar para a participação nesse certame. A SCFG, por meio da nota técnica 01-2009, relatou que as obras para implantação do empreendimento não foram iniciadas por diversos fatores, dentre eles a falta de financiamento e de licenciamento ambiental, razão pela qual opinou favoravelmente para o atendimento ao pleito do empreendedor. A SCFG, por sua vez, assaltou que a possibilidade de solicitação de revogação da autorização está prevista no dispositivo da Resolução 74, de 15 de março de 2001, que é o ato de autorização. Assim, considerando que a energia proveniente da UTR CP-TIPA não foi comercializada no ambiente de contratação regulado, que a usina não participa do Programa de Incentivo da Fonte Alternativa de Energia Elétrica, que não há registro de inadimplência em nome da interessada, figura-se pertinente revogar a autorização da usina mediante a expedição da resolução na forma cancelada pela Procuradoria. Então, do exposto que consta o documento constante do processo, voto pela emissão de resolução com o objetivo de revogar a Resolução 74, de 15 de março de 2001, referente à autorização da usina termoelétrica CP-TIPA, com 668.500 kW de potência instalada, otorgada à empresa Itaguaí Energia S.A. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução com o objetivo de revogar a Resolução 74, referente à autorização da usina termoelétrica CP-TIPA. Próximo item.